A Folha de São Paulo está lançando as melhores histórias de todos os tempos. São 10 livros e 10 CDs para você colecionar. Tem Branca de Neve, João e Maria, Chapeuzinho Vermelho, Rapunzel, A Sereiazinha, Soldadinho de Chumbo, Gato de Botas e muito mais. Compre a Folha e com mais R$ 6,90, leve para casa um livro e um CD com duas histórias. E tem mais. A Folha vai te dar de presente tatuagens para os seus filhos se divertirem. As melhores histórias de todos os tempos é Folha.